Olá, sejam bem-vindos aqui no canal. A gente agora está saindo aqui de Rio Maio, na província de Chubut, uma nova província que a gente está agora percorrendo dentro da Ruta Nacional 40 aqui na Argentina. Antes a gente estava na província de Santa Cruz e já tinha andado um bom trecho ali dentro da província, agora a gente começa na província de Chubut. Então, aqui é a cidadezinha bem pequena chamada Rio Maio, uma cidadezinha que está à beira da Ruta Nacional 40 aqui na Argentina. Rio Maio, então, está localizado no meio da estepe Patagônia, aqui na província de Chubut, dentro do Vale do Rio, que dá-lhe o nome. E é uma parada para a Patagônia chilena e também é a capital nacional da Tosquia. Oferecem todos os serviços para o visitante e tem alguns passeios interessantes que levam a Cordilheira, ao norte e ao longo da antiga Rota 40 e aos lagos Fontana e La Plata. Essa antiga Rota 40, quando a gente desceu para Ushuaia, a gente passou por ela. É um trecho de estrada de chão hoje, ele é de estrada de chão e ele dá um atalho, vamos assim dizer, aqui nessa região. Mas depois a gente menciona um pouquinho sobre ele aí. Rio Maio, então, está localizado em um vale fértil e tem uma longa tradição na criação de ovinos, produção de lã e atividades rurais típicas aqui na Patagônia. E por isso, ele é considerado a capital nacional da Tosquia. A sua localização na Rota 40 torna um bom ponto de partida para conhecer a região montanhosa do sul de Chubut e é o acesso aos lagos La Plata e Fontana. A Patagônia, então, ela é povoada há cerca de 10 mil anos e este lugar, na confluência do rio Genguel com o rio Maio, tinha uma pousada, Teueche, que era um acampamento protegido com águas. O explorador inglês George Munster registrou o nome de uma antiga pousada e dela, né, deriva, então, o nome aí do rio, né, rio Maio. Foi designado no território nacional de Chubut em 1884, seu primeiro governador Fontana, então, explorou e descobriu o lago que leva seu nome, onde nasce o rio Sengue. O nome, né, rio Maio, no início de 1886, durante as expedições de Los Rifleiros del Chubut, o tenente Gregório Maio explorou o rio, né, que o Teut chamou de Ayayones, que significa aí terras pantanosas, até a sua confluência com o rio Senguer. Lá ele se junta ao corpo principal do grupo, com o tenente Coronel Fontana, que batiza o rio em homenagem ao seu explorador. É, e o que que tem, né, pra se fazer aqui em Rio Maio, né? Por estar aí localizado ao extremo sudoeste da província, em plena estética Patagônia, ele acaba oferecendo diversas alternativas aí pra conhecer a região. Então, tem o City Tour, né, que é uma cidade bem pequena, né, e é um passeio pelo layout urbano de Rio Maio, e nos permitirá visitar alguns lugares interessantes, né, que vendem até itens regionais. Tem o carrinho, né, que simboliza os pioneiros patagônicos, na verdade é uma carroça, né, que foi usada aí pra transportar lã por volta de 1930, e funcionou até 1941. A lã de Rio Maio até a cidade de Sarmiento, né, onde tinha a ferrovia, que então levava a lã até Comodoro Rivadávia. É, e fica bem na Praça San Martim, né, e foi doada ao município, né, por um morador da região. Tem a Praça San Martim, né, que é um espaço verde, que tem um aspecto natural. Tem a Ponte Velha, né, que foi atravessada pelos antigos carroceiros patagônicos ao longo do Rio Maio, e está localizada ao norte da atual ponte da Ruta 40. E a sua coluna central cedeu, mas continua funcionando como ponte pra pedrestres e para ciclistas. Agora aqui, pessoal, bem no final aqui da subida, a gente vai ter um trevo, e aí a gente vai seguir pela mais nova, né, vamos assim, a mais recente, o mais recente trecho, né, da Ruta 40, que é pegando a direita nesse trevo. Se você manter a esquerda, meio que reto ali na rotatória, é aonde tem a Ruta 40 antiga, né, que é de estrada de chão. Então, mantendo, vindo ali do lado esquerdo, né, aí aqui agora, ó, tem esse monumento aqui, a gente vai pegar a direita, e fazendo o contorno do movimento, pegando a esquerda ali, ó, você sai, então, na, pega, né, então, a antiga Ruta 40, né, onde era o traçado antigo da Ruta 40, que ela ainda tem alguns trechos ainda que dá pra se passar. Voltando a falar um pouco de Rio Maio, né, lá também tem o Museu Regional, né, que é ali na região ali do exército argentino, né, pertencente a ele, e fica localizada aí na Casa de la Cultura de Rio Maio, e abriga pontas de flecha, boleaduras, e implemento dos pioneiros aqui da região. É, e é um edifício histórico, né, e foi a primeira escola primária, né, número 72 aqui na cidade. Lembrando que as escolas na Argentina são todas numeradas, né, uma coisa bem interessante. Tem o Mirador da Cidade, né, que tem 100 metros acima da cidade, a partir da Muralha Sul, é, a cerca, né, e a borda íngreme do vale, é, e pode ver o vale e o layout urbano da cidade por lá. Tem algumas festas populares, né, a Festa Nacional do Cisalhamento, que acontece na propriedade de Olegário Paelaguala, cujo nome homenageia um antigo colono que emprestou sua fazenda para a primeira festa e doou parte de suas terras para a atual propriedade. Foi criado em 1979 e foi decretado feriado nacional em 1985, em reconhecimento aos trabalhadores, tosqueadores e criadores de ovinos, que forjam a economia e a cultura local. Ela data, então, né, das, acontece, né, no final da segunda semana de janeiro e inclui um festival de dança e canta, adestramento noturno, né, competição de adestramentos, competição de tosquia, de ovinos e de guanaco, e além de oferecer as comidas típicas também. É, tem o moinhos, né, as turbinas eólicas não estão mais operando, elas geravam eletricidade desde 1990 e foram o primeiro parque eólico da América do Sul e foi patrocinado, então, pela República Federal, né, da Alemanha e pela Direção-Geral de Serviços Públicos de Chubut. Fica a 5 km da cidade em direção ao sul da Ruta 40, na saída aí que leva ao Heródromo. Já no quilômetro 30, vira na direita, na Rota Nacional 260, em direção à Cordilheira e à esquerda, mais adiante, na Rota 40, se junta à Rota Provincial 55. Então, tem algumas rotas aqui que fazem troncamento, né, aqui com essa região. É, tem também uma região que leva à Ruta 7, na Chilena, né, pegando uma balsa, a gente consegue chegar aí ao sul do Chile. É uma outra opção também aqui pelas estradas aqui da região. E é uma região aí que mantém mais ou menos aí as características, né, dos trechos anteriores aí que a gente já vem mostrando aqui nos vídeos. A cidade, então, de Rio Maio, ela acaba, né, sendo uma opção também para os viajantes aqui. Inclusive, né, a gente parou para abastecer na cidade. Tem um posto YPF lá, que a gente recomenda, né, que faça o abastecimento ali, caso a sua autonomia aí seja baixa ou que você aí já esteja com limite de combustível lá dentro da cidade. Tem um posto de gasolina ali, que a gente recomenda, né, abastecemos e não tivemos nenhuma dificuldade. Tem uma ou outra hospedaria, né, um ou outro hotel. Tudo muito simples, né, lembrando os hotéis na Argentina, né, Muitos deles aí, basicamente, né, servem para a gente aí como ponto de apoio para poder fazer a pernoite, né, apenas aí para dormir, mas você não vai encontrar nada de muito luxo, né, principalmente nesses lugares aqui e que não é o propósito também, né, já que a gente só está passando para dormir, acredito aí que um lugar confortável é o suficiente, né, não tem essa questão de ter algum lugar luxuoso para passar a noite, né, pelo menos não é a nossa filosofia aí. Então tem ali um comércio, né, um comércio aí também que oferece aí mercado, padaria, algum restaurante que dê para almoçar, fazer uma refeição, enfim, um essencial para a gente, né, que está na estrada, que está viajando aí e que precise, né, de algum socorro ou opções. Vale bastante a pena fazer igual a gente fez aí, vim pela estrada antiga, né, o próprio mapa indicou para a gente, né, o próprio mapa da Google, ele mostrou para a gente aí qual o melhor caminho para poder seguir para Rio Maio, e aí ele deu passando pela estrada de terra, passando pelo rípio, né, pelo cascalho, passa por dois povoados, é, fazendo esse trecho, né, dois povoados que não tem nada também, nem posto de gasolina tem, muito, muito desértico, e a volta, né, fazer então pegando aí a Ruta 40, é o que a gente recomenda aí, vale a pena e... e vai ver, né, coisas diferentes aí em ambos os lugares. Esse trecho aqui agora, apesar de que o asfalto aqui na Ruta 40, na Ruta 40, ele vai começar a ficar um pouco ruim, vai ter muito, muitos buracos, buracos, então em alguns trechos aí vocês vão ver que é... a gente tem que ficar o tempo inteiro desviando, então são buracos aí, crateras mesmo, que aparecem na Ruta 40, é até bem estranho, né, porque você vem numa tocada boa, tá vendo? Um asfalto até de boa qualidade, mas do nada, é... parece um... uns buracos, enfim, e aí tem que tomar-se um cuidado. E o mais interessante, que nessa parte onde há os buracos no asfalto, se você vê um lado e o outro da rodovia, da Ruta 40, você vai ver que tem tipo uma estrada de terra, né, de rípio, tanto de um lado e do outro. E alguns carros passam por esse trajeto. Aparentemente, esse trajeto fica melhor do que o asfalto. Ele tem uma qualidade melhor do que a qualidade do asfalto. E isso acaba, de certa forma, né, surpreendendo o pessoal optando por passar por uma estrada de chão do que passar pelo asfalto que tem esses buracos. É muito estranho, né, mas o pessoal fez isso. Eu quase animei de ir, mas eu preferi, né, continuar pelo asfalto na esperança que ele melhoraria. E lá pela estrada de rípio também, eu estava preocupado de encontrar algum carro no sentido contrário e acabar projetando aí, né, uma pedra, algum... alguma coisa batesse aí no para-brisa do carro e viesse a quebrar. Então, eu falei, vou evitar de passar por lá, até porque em algum momento, talvez, você pode ser ultrapassado ou ultrapassar alguém. E aí, para evitar esse tipo de risco, eu optei por... não para cessar, né, esse trecho de rípio nas laterais. Mas, curiosamente, era um trecho onde os carros estavam andando bem mais aí do que a gente no asfalto. E aí, aqui, ó, já foi possível ver ali atrás que a gente teve que fazer um desvio já, né, de buracos na estrada. E aí, daqui a pouco, vai começar a ficar mais crítico, né. Então, é um trecho da Ruta 40 que tem que ter um pouquinho mais de atenção. Pode ver que a qualidade do asfalto fica mudando, tá vendo? O lado direito aqui, onde a gente está, está um asfalto bem bom. O lado esquerdo está bem áspero, bem cavucado. é um trecho aí que a gente não consegue, né, ter muita informação sobre ele quando a gente está buscando aí o trajeto. Mas, como a gente queria fazer ele 100% aqui pela Ruta 40, a gente resolveu encarar para mostrar o real, como está realmente a Ruta 40 nos seus 5.080 km aí, desde lá, o quilômetro zero em Cabo Virgínios, lá em Rio Galegos, até a cidade de La Quiaca, lá na divisa com a Bolívia, no norte ali da Argentina. Então, a nossa viagem, né, aqui é cruzar de sul a norte, de ponta a ponta, vamos assim dizer, o país aí da Argentina. a gente já tinha cruzado ele de leste a oeste em alguns pontos, mas aí agora a gente está fazendo ele no sentido longitudinal aí. Então, esse é mais um vídeo, pessoal, a gente vai deixar ele aqui agora rolando, né, daqui a pouco vocês vão ver a estrada começando a ficar bem ruim, e aí a gente segue, né, rumo, então, a região, vamos assim dizer, mais explorada turisticamente da Ruta 40, que é a região ali de Bariloche, a região de Langostura, da Rota dos Sete Lagos, de todo aquele trecho ali, mais ou menos na região central, né, da Argentina, né, central da Ruta 40, vamos assim dizer. Vamos ficando, então, por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu! E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.